Música Feito ferindo, feito ferindo, é meu destino Nenhum parente me traz presente Foge de mim ao me ver na prisão Não querem falar com esse assassino Quero vingar-me Falsamente eu fui traído Quero vingar-me Pra aliviar-me do meu sofrimento Palavra de homem Pois trago a honra De um bom marido A pecadora Foi traidora Sua vida eu tirei Ouvi um só grito Mas o maldito Eu não matei Hoje no momento Meu juramento Seja onde quer Cumprindo a sentença Eu sem cremência Vem de vingar-me daquele malvado Que me fez assassino De minha mulher Quero vingar-me Pra aliviar-me desta despessorte Darei a despedida Ao ver sem vida Aquele traidor Voltarei pra cela Eu esperarei A fria morte